Olha pessoal, o Timão gosta do coração. Você gosta do coração, Timão? Timão! É do coração que ele gosta, pessoal. Ele é arteiro, pessoal. Olha lá, pessoal. A galerinha reunida. A galerinha. Ele gosta do coração. Você gosta do coração, Timão? Eles são opostos do brinquedo da Fabi. A gente coloca ali, eles vão e puxam. Ih, já era. Ficou pra eles agora. Né, Timão? Ele gosta do coração, né? Olha só, pessoal. O Timão e o Chocolate gostam do coração. Mas quem mais curte o coração é o Timão, pessoal. Ele fez o coração de caminha. Né, Timão? Timão? Ô, Timão! Você gosta desse coração aí, Timão? Fala aqui, Timão. Ah, o Timão gosta do coração. Olha lá, sacoalhando o rabinho. Timão! Você gosta do coração, Timão? É, o Timão gosta de ficar em cima do coração. Timão! Timão! Ô, Timão! Oi, Timão, oi! Olha lá, curtindo o coração. Só love com o coração, né, Timão? Eita! Ali virou a caminha dele agora. Tá fazendo arte, ó. Não é pra destruir o coração, não, hein? A Fabi vem vindo aí. A Fabi não tá aqui? Eles aproveitam. A hora que a Fabi vai embora, eles aproveitam pra brincar com os brinquedos da Fabi. Ei, Timão! Timão! Esse é o vídeo de hoje, Timão e o coração. E o chocolate também. Tá aproveitando, né, chocolate? O chocolate que tá aparecendo mais é café, né? Eita! Será que o nome dele não seria mais, assim, conveniente se fosse café? Chocolate! Olha lá, se divertindo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o joinha. Esses são os filhotes da Tininha, os Pincher. Os Pincher são muito elevadinhos, viu, pessoal? É um cachorrinho... É um cachorrinho bom, mas eles fazem muita arte, viu? É, ó... Olha lá. Timão! Você gosta do coração, Timão? Não pode comer isso, dá pra mim. Ai, 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 ai. Ai, ai. Você gosta desse coração? Eita! Lá chegou o chocolate derrubando o Timão. Agora vai. O chocolate e o Timão brigando pelo coração. É isso aí. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Curtam, compartilhem, deixem seu joinha, por favor. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!